Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Vambora Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tá, vai ser Funil mesmo Dudu tá contra o Meilaoi Dudu tá de Ignite Não gostei desse Ignite do Dudu Vou até entrar a voz aqui e perguntar pra ele o que que tá pegando Só quebrar o cara na forrada só E esse Ignite aí Dudu? Eu só vou quebrar o cara na forrada só Tá de bonecão, lembra que eu falei Se eu cair com bonecão eu vou jogar de Ignite top? Saquei, saquei Tá, é contra o Mastery e Tarik Mano, a gente vai ter que invadir eles Então eu vou fazer 3 campos aí contigo Peraí mano, o Mastery farma mesmo? Eu queria saber como que é esse bagulho do Mastery Ele faz 3 campos? O que que ele faz mano? Mano, ele tenta pegar todas as waves E ele tenta farmar ao mesmo tempo É isso Ele não vai me invadir então Vou colar aí já Vamos daivar esse cara Ele não vai ter tempo pra te invadir Dá pra daivar, você fala? Dá, 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 dá Próxima wave Nessa wave mesmo Nessa wave Eu posso dar o flash pela parede Pode ser a próxima Acho que ele tá perto demais Checar o blue Não fez o blue Não fez o blue No máximo o cara o ardou Tá ligado? Tem skill, Dudu Tem skill, tem skill Espera, espera, espera Quanto, quanto, quanto? Espera a wave chegar na torre Não, não, a skill, a skill, Dudu Pode vir, pode vir, pode vir Nossa, ele tá curando muito já Pode vir, pode vir Morreu, morreu, morreu Que isso, ele o pôr na hora Andei fudendo Morrer Ah, dei fudendo Caralho, viado Você pira que eu acho Que meu W não deu dano nele Eu acho Alguém conseguiu ver Esse pá, rapaziada Será que meu W deu dano nele? Alguém consegue, consegue ver? Será que meu W deu dano nele? Eu podia ter morrido pra toa, mano Dá pra imaginar Uma asteria sumindo Tu mamou o minion? Não, o minion de fato Eu mamei O W é em área, tá ligado? Agora eu quero saber Se pegou nele Eu tô achando que não pegou Vocês acreditam? Para não prejudicar Aqueles que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Nossa Do secreto o cara não morreu Porque meu W não foi nele, velho Acabou de guardar Estuna de novo? Fez eco Fez low Vou ter fear Ele morre, hein, mano Agora ele morre Agora eu tô morre Puxa que não vai matar de novo Não vai matar de novo, velho Tá, tenta dar o all-in nele Oi? Não, obrigado Eu tô sem o fear Quer ir, quer ir? Calma, eu tô sem o fear por enquanto Deixa eu startar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Fui, fui, fui Agora eu quero ver numa mais Filho da puta, velho Filho da puta Morreu? Morreu Boa Boa Nice, nice Aqui meu time Aqui meus bombonzinhos Ixi, eu acho que eles vão tomar dive bot Ah, ele vai ter que participar De algum jeito, mano Vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Será que você vem também, Dudu? Você fala Olha isso aqui Eles vão querer divear Estão puxando aí É bom, não é? É bom, não é? Mais ou menos Mas eu vou aí Eu vou aí Matamos 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 Boa, boa Tá, vou pegar nível 6 subindo Vamos matar esse lá Oi de novo aí, mano Aí nós pegamos o arauto É o time Eu mato ele Eu mato ele Eu mato ele Só não tomar bilhão usada Foi, 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 foi Se você não flasha, você morria Eu acho que Eu acho que se eu tomasse um só Eu não morria, velho Duas eu morri mesmo É, duas morria Dudu, tem frutinha no rio Você rai pra vir aqui pegar ela Depois que você tirar essa placa Fazer arauto aí nós usei? Ou eu não faço esse arauto E meto o pé também Mete o pé, mete o pé Medita a base E medita a minha também Tá, vou embora Olha a real faz Foda-se Na real Tá comendo pouco É, tô sem smite Tô sem smite Pega, gente, pega Ele? Você cair nele? Mata, mata, pô Nice Boa, boa, boa Tem o colhedor na base agora Que merda, hein Se a gente tivesse feito o insta Dava, tá ligado? Eu acho que eu vou usar meu ult pra matar ele Ele sem flash agora é free kill, velho Ele vai querer heraltar em algum lugar É só a gente jogar em cima dele Oh, dá pra derivar o cara aqui, Martinho Aham Posso dar uma aí pela parede agora? Sem minion? Bora, 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 bora Não, era sem ult Ah, sem ult Você tava falando Achei que você falou que ele tava sem ult Não, tá de boa Meu ult, eu tô muito rápido Ó Ó, Dudu, Dudu Dudu, Dudu Ó, tipo assim, ó, rapaziada Se a gente der o fumba assim, ó Tá ligado? Eu e o Star estando neles A gente ganha aqui, Dudu Pula aqui Boa, garoto Tem mó dano Ó, o cara aqui, ó Ó, eu vou pelo pistouro Vou pelo pistouro Bora, bora Vai ter que... Ou ele flash ou ele morre Só mata, só mata, pai Boa, vou fazer heralto Leva top Aí, ó Assim Assim a gente ganha, rapaz Eu iniciando neles Principalmente no Master e Tarik Se eu iniciar neles Eu só dou IK nele, mano Só dou IK, literalmente E olha que ele ainda tem bota de MR Nem adiantou a bota de MR Tamo bem no jogo Ó, é isso, ó Se eu e o Dudu ficar forte, mano Esses outros três players que dão pill Se ele só der pill Nós ganha, mano Confia É por isso que a gente fica tão... Isso, três pill do time, tá ligado? Tá... É só... Só dos caras não morrem E os caras não ficarem fortes lá É, igual... É... Se os caras do bot só ficam vivos, né, Dudu? Tipo, nós já íamos ficar fortes Se os caras do bot não precisavam tentar ficar fortes Tradeando Pegar kill Eles não precisavam fazer isso Oi, ô, hype Aquilo ali, hein, Dudu Eu hype Eu tô muito forte aí Você também Calma Espera aí, eu Espera aí Traz pra mim Traz pra mim Traz pra mim Traz pra mim que dá bom Fui, 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 fui Eu vou na backline primeiro Não, esse aqui mesmo É isso, véi É isso, véi É isso Eu pego esse cara no slow, ó Peguei, peguei Uau Ó, dei ferro nesse aqui Ele nem clica Dudu, esse aqui é aí lá Oita, de ult É isso, véi É isso, véi Era pros caras ainda Tarem levando o bot, mano Eles não tiveram a malícia Eu tô indo aí, Dudu Você esperar aí Eu dar nóis, véi O que eu esperava você, Markit? Dale, vai Bravo, 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 bravo Dale, dale Oba Tirou na boca Eles sabem que eu tô aqui Ó, eu posso peitar eles, Markit Ó, eu tô no mid, eu tô no mid Tô, 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 tô Eu vou atravessar a parede, hein Posso ir? Pode Fui, fui Certeza que eu posso ir? Pode ir Nossa, a vida que o cara ficou ali Nossa Rombaram, rombaram ou não tem? Não tem Parei de tankar, tô aí Pô, levar o NB é troll, hein Levar o NB é troll Só levar, Tony Ó, rombaram, rombaram, rombaram Vocês da aí, GG? Dá pra dar GG, véi Certeza? Vou aí, então Vou nem farmar, tipo Bora, né Bora, GG, então Dá GG Vamos de GG Nossa, eu tô Nossa, dá muito dano, véi Dá muito dano É surreal esse dano, véi Essa build é boa O do de vocês Devia ser chamado de SPA Ó, Luz, cão, véi Hoje não está o crime, Fih Pior que hoje não está o crime Até falar pra ele Eu tenho um R, tá ligado? Eu tô doidinho pra ir pra cima Foda que ninguém focou uma torre Ai, ai Eu vou ter que lutar, mano O cara foi o crime ali, véi Nossa, toma essa faca usada Deidando em todo mundo, véi Ainda vou tankar pra caralho aqui, ó Não morri Não morri? Quê? Tô vivo Morri Esse flash mamada é diferenciado, rapaziada Flash mamada no meio dos 5, fio Foda-se Enquanto você mama, todo mundo você tanca pra caralho Nice, rapaziada Ganhamos Tu viu o funnel na Champions Select? Eu já falei caralho, velho Funnel não, véi Eu também falei isso, mas pô Coisa linda Tchau 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 Tchau